Você já esqueceu do aniversário de quem você ama Já esqueceu o nome de alguém que te ama Mas chega o fim do ano e é tudo igual Eu acho que vocês acham que eu sou deprimental São mais de trezentos dias debaixo da opressão Medo da guerra, da bala perdida, medo do medo, da solidão Eu vejo shoppings lotados, ruas lotadas E avenidas decoradas por corações vazios Feliz Natal Pra criança deixada na rua Noite feliz Pra aquele que não tem o que comer Feliz Natal Pro pai desempregado Noite sem paz Pra aquele que a morte veio ver Uma noite de paz Uma noite Uma noite de paz Estava desconfortável, escuro e frio O cheiro dos animais invadia o burral Onde a Virgem Maria trouxe ao mundo O príncipe da paz O único capaz De transformar o caos em harmonia A tempestade em calmaria Corações sujos como aquela estrevaria Em um lindo shopping center Noite decorado pro Natal Feliz Natal Um Natal Que muita gente esqueceu Noite feliz Pra quem ainda não veio pra festa Feliz Natal O mundo é quem ganhou o presente Noite sem paz Pra quem esqueceu Pra aquele que nunca te esqueceu Feliz Natal Deixe-o nascer em seu coração Noite feliz O passado fica pra trás Feliz Natal Você é o presente de Deus Noite de paz A morte morreu de medo ao ver Jesus nascer Uma noite de paz Uma noite de paz Uma noite Uma noite de paz Muito mais Muito mais E uma noite de paz Muito mais E uma noite de paz Uma noite de paz Uma noite de paz Uma noite de paz